E a igreja neste dia que recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, de que o sangue foi derramado e que o Espírito Santo está sobre a igreja, sem nós então eles não podem ressuscitar, porém estão dependendo de nós, porque Deus prometeu que Ele a teria e alguém estará lá, eu não sei quem será, porém alguém a receberá, a única coisa pela qual sou responsável é por pregá-la, cuidar da semente predestinada é negócio de Deus, no entanto estará lá, porque eles estarão lá, cada um deles, um com o outro, a era da água, a era do sangue e agora a era do sinal do Espírito Santo, aí está, ela não pode perecer agora, a vida a cobre, ela é um sinal, que está sobre aquele beca no corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa, há um sinal aí, o Espírito Santo, de que ela pertence a Deus, ela é a vida dele, vendo eu o sinal, passarei por cima de vós, um sinal positivo, o Espírito Santo é o nosso sinal, por isso quando você recebe o Espírito Santo, você passou da morte para a vida, isto é tudo que é, porque a vida está em você, você não pode mais perecer, a Bíblia disse, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, permanece nele, a semente de Deus permanece nele, e como pode ele pecar, quando o Deus sem pecado está nele, quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar, não importa o que tem feito, o sangue e o cobre, vê, ele agora é uma nova criatura, seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado de joio a trigo, seus desejos não são os de antes, e ele expõe isso, você diz, oh eu creio nisso, e continua pecando? Não, você está enganado, vê, ele não pode expor nada senão o sinal, foi ordenado a Israel que permanecesse sob aquele sangue, e até que chegasse a ordem de marchar, não saiam de debaixo dele, uma vez debaixo daquele sinal estavam selados ali, não saiam disso, ficaram ali até que soou a meia-noite, e as trombetas soaram, e quando as trombetas soaram, as buzinas de chifres de carneiros começaram a soar, cada um saiu com sua provisão, a caminho da terra prometida, assim também é cada homem ou mulher, que é cheio do Espírito Santo, ele está selado e seguro, de todo mal e perigo, sua vida toda expõe o que ele é, onde quer que ele caminhe, seja qual for seu negócio, seja com quem fale, quando ele entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí, amém! Quando chega a morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, ali está aquele sinal, quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia, assim disse Jesus, vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. Amém! 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 Amém!